Não dá pra não ir. Revival da Warrior. Domingo, dia 23 de setembro, das três da tarde à meia-noite. Venha reviver toda aquela energia que abalou a geração Warrior de 90 com as músicas que agitaram a pista mais animada da Zona Leste. E nas mixagens, os DJs da Warrior. Luiz Boca, Willinha, Marcelão e Bunny. Dia 23 de setembro, das três da tarde à meia-noite. Chopperia Espetinho do Juiz. Rua José Garcia Terra 285 Penha. Garanta seu convite antecipado nos pontos de venda. Apoio ABC Discos e Armazém Store. Warrior, não dá pra não ir, não dá pra não ir, não dá pra não ir, não dá pra... Apoio ABC Discos e Armazém Store.